Esse é o Watch 5, tá gente? O Watch 5 LTE É mais demoradinho, você pode perceber Ó, tô procurando Veja que eu tô num lugar aberto, mas olha Detalhe, tem muita nuvem no céu Quando o céu tá carregado assim, com muita nuvem Demora mais ainda do que ele já demora Então, tá numa linha de largada Já solta ele uns 2, 3, 4 minutos antes Pra facilitar o teu trabalho Pra você não ficar lá irritado Esperando que ele comece Veja que ele tá com dificuldade, né? Vou fazer o seguinte Não vou ficar esperando E vou fazer o que muita gente faz Vamos iniciar Fervo o caneco Vamos iniciar, isso é uma caminhada, tá? Então, tô iniciando ele Sem o satélite habilitado Veja que lá em cima tá piscando ainda Ó, agora localizou Vê que ele demorou aí pelo menos uns 3 minutos Agora ele localizou Depois eu mostro a localização certinha pra vocês, tá? Vamos lá, é uma tela AMOLED É linda, né? Pra gente visualizar ela Mesmo com sol forte Ou mesmo com claridade, ó Ele mostra a duração da tua caminhada Distância de quando você já percorreu Passos, quando você já deu Embaixo a pulsação, tá vendo? Coraçãozinho amarelinho Significa que a pulsação já tá um pouquinho mais alta Se ficar vermelho É sinal de que tá bem alta E lá em cima O horário Tem o símbolo do GPS ali verdinho Dizendo que o GPS já tá monitorando a sua caminhada E é isso aí, tá? Mostrando pra vocês como é que funciona O Galaxy Watch 5 na caminhada Isso é legal Tá pra vocês entenderem Depois eu vou dar uma corridinha Vocês vão ver também como é que ele funciona Bacana? Não se esquece de já ir deixando teu like Inscreva-se no canal se você não é inscrito E compartilha esse vídeo com seus amigos e amigas Que tem o Watch 5 Ou um outro relógio Galaxy Watch Porque o mecanismo funciona praticamente o mesmo Pra toda a linha Galaxy Watch Finalizando agora a caminhada Vamos ver ali Deu 8 minutos e meio De caminhada Já considero aquecido E vou começar a minha corrida Antes, porém Depois que você faz a caminhada Veja que ele acionou a pausa automática Isso é uma coisa que você habilita também Tá? No relógio Puxa pra direita Veja que ele aparece ali Os comandos, né? Pra novo Continuar Configurar Ou concluir Como eu já concluí a minha caminhada Eu vou clicar no vermelhinho Tá concluída a caminhada Tá vendo ali? Ele mostra uma figurinha e tal Uma animaçãozinha Mostra quanto que eu já caminhei Calorias que eu perdi Extensão E quantos passos eu dei Legal Então é isso Fechou a caminhada Esse é o que eu queria Agora Eu vou começar a corrida Então Puxo Pra direita Clico em corrida Veja bem Ele já tinha detectado O GPS Agora tá vendo como ficou mais rápido Achou o GPS E eu vou iniciar São 50 minutos de corrida Eu clico na corrida E vou começar a correr Tá? Eu não marquei a meta de 50 minutos Mas eu posso marcar a meta de 50 minutos Pra começar a correr Então vamos lá Vamos começar a correr agora E aí Nessa corrida Eu vou mostrando pra vocês Vou falando algumas coisas A respeito do Galaxy Watch 5 Na corrida Então eu mostrei na caminhada E agora eu vou mostrar pra vocês Na corrida Bom Já bateu o 2K Não sei se vai dar pra vocês Enxergarem aí Legal Caso aí 4K Mas tá lá Pulsação tá meio alta Porque Porque os primeiros 3K São sempre assim A pulsação acelera Depois ela estabiliza Então é normal Quando você tá aquecendo Coração lá em cima Depois ele encaixa E vai embora Muito bem Já foram 4K 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 Média aí de 5Km É 22 minutos A pulsação está alta ainda Está quente Isso também ajuda A pulsação ficar elevada Quando ele chega Na quilometragem Ele mostra Acende com Números amarelos A quilometragem que você já fez E o ritmo médio Você vai com o recorte 5 Lembra que ele marca um pouquinho Mais veloz do que você está Certo? É legal para saber Para não se iludir Eu até acho que isso é motivacional Marcando um pouco a mais você fica feliz Acha que está mais rápido É a questão de ver o copo cheio Ou o copo vazio Muito bem Finalizando aí os treinos 10K Correndo com o ac-5 E olha aí Está vendo? Ele mostra O tempo que você fez E no final A distância A distância A duração O ritmo Pulsação Agora está na pausa Parei Você configura isso também Deixo na pausa automática Que é bem bom Feito o treino de 10K Com o watch 5 E agora E agora Para parar Gira Para a direita E aperta No vermelhinho Pronto Ele mostra Ele mostra ali um gráfico Do que você fez O tempo final Quilometragem final O índice da corrida O ícone Quantas calorias E aí você pode subir Para ver os gráficos Ele mostra Ritmo Frequência cardíaca Como oscilou a frequência cardíaca As zonas de frequência cardíaca Que você correu Zona 5 Zona 4 Zona 3 Melhor volta O VO VO2 Máximo Mostras métricas Isso tudo Você pode depois Dar uma olhada No aplicativo Do Galaxy No teu relógio O aplicativo Health Samsung Health E aí vocês Eu vou mostrar para vocês Daqui a pouco Como é que ficou tudo isso O legal é que ele dá Informação Você pode beber agora Um litro para repor Mostra o Percurso né O gráfico do percurso Que foi feito Completo Mais uma conquista Está dizendo que foi a linha Mais rápida No 5K E assim vai Legal né E aí você pode exibir No telefone Como tem aquela teclinha ali Aí você exibe Todo esse Treino no telefone Daqui a pouco eu mostro Para vocês Como é que ficou Esse treino Dos 10K Usando o Galaxy Watch 5 E dá para correr Com o Galaxy Watch 5 Claro que dá Um bom relógio Você ainda vai ouvindo Uma musiquinha Depois eu comento Com vocês Como é que ficou O consumo de bateria Ouvindo música GPS ligado Isso tudo Esse super Em inglês Aí você abre O Samsung Health Está aqui Esse aplicativo E onde é que eu encontro O treino que eu fiz Onde é que estão os treinos Ué Os treinos Você vem aqui Está escrito ali Treinos da semana É aqui que você vai clicar Aí você clica aqui Na bolinha Eu não vou direto Se eu clicar aqui Na bolinha Eu não vou direto Ó Vou direto também Você pode encurtar O caminho por aqui Né Vamos supor Né Se queira Viu dia 25 Aí está aqui Dia 25 Foi o dia que eu fiz Aquele treino E aqui tem Dois treinos Aqui né O do Strava Que subiu aqui também E o da corrida Esse corrida aqui Foi o que eu fiz Com o Samsung Health Então vamos lá Com o relógio O smartwatch Da Samsung Então veja que ficou 10,03 Você viu que o Strava Ele marcou 9,8 Porque o Strava Sempre vai Fazer um pouco menos Tá Ele Entre aspas Rouba um pouco Do teu treino Aí vão dizer que Ah é porque O GPS é preciso Não é preciso Não tem nada a ver É porque o Strava É assim mesmo É aqui Em qualquer lugar do mundo Então Se você vai Por exemplo Correr 10K Quando você vai Registrar no Strava Você registra Menos um pouco Então Corra sempre um pouco mais Se você quiser Registrar no Strava Vai fazer 10km Faz 10km E 100 Porque daí ele Com esse 10% Fica 10K No Strava Tá bom? É só uma dica Mas vamos lá Vamos mostrar Como é que ficou Esse treino Aqui ele mostra O mapa De tudo que eu fiz Todas as voltas Aqui ó Tempo por tempo Tá vendo? Tudo direitinho E aqui Tem as distâncias Aí eu posso Clicar aqui em cima Aí ele mostra As voltas Uma por uma Quilômetro a quilômetro Eu posso usar Olhar todas Vou até o 10 Aí andei um pouquinho Mais ainda Uns 23 segundos Ele registra Um por um E mostra o que foi Mais rápido Que foi o quilômetro Quatro ali Que correu 5 a 5 e 8 No caso 5 minutos e 8 segundos O quilômetro Tá? Aqui você pode ver De 5 em 5 Então a média Primeiro 5K Foi mais rápido Do que o segundo Tava mais cansado Tava mais quente Tava mais quente também E os 10K Ele mostra o tempo Completo 54 minutos 10KM A média De 5 e 29 Legal né? Então esse é o Esse é o aplicativo Do Samsung Health Voltando aqui em cima Quando você clica No volta Aí aqui Você tem mais informações Se você quiser Tá? Aqui em cima Tem os 3 pontinhos Que se você clicar Aqui nos 3 pontinhos Você pode nomear Esse exercício Pode adicionar Uma imagem Pode salvar Essa rota Pode até Comparar Essa rota Como arquivo Ou melhor Salvar essa rota Também Para você depois Seguir ela novamente Isso é bacana O Samsung Health Ou melhor O Samsung Watch 5 Ele permite Que você salve rotas Isso é bacana Porque em determinados Locais Para onde você vai Às vezes você não conhece O caminho Então é legal Você salvar a rota Para depois voltar E aqui embaixo Tem a frequência cardíaca As zonas de frequência Então ele mostra Que eu fiquei A maior parte do tempo Na aeróbica No 4 Na zona 4 De frequência cardíaca Pouco tempo Na zona 2 E até o tempo médio Na máxima Aí você vai descendo Aqui As métricas avançadas Ele fala da simetria Que eu bati mais O pé direito Do que o restante Tempo no solo Tá ok Tempo no ar Tá ok Então por causa De bater mais O pé direito Ficou com a simetria Irregular Então vertical E rigidez Tá ok O meu VO2 máximo Ele é marca Como excelente E conquista Que diz que eu melhorei O meu tempo O meu tempo no 5K Legal Então esse aqui É o Ah eu quero ver Mais detalhes Sobre o VO2 Clico nele Aí ele vem com informações É o consumo máximo De oxigênio Diz ali Diz ali os dados Diz ali os dados do superior O que que é A média Média de 85% E tal Isso tudo são informações adicionais Isso vale também Para a simetria Se eu clicar aqui em cima Em a simetria Ele vai explicando ali O que que aconteceu Que minha simetria 94% dela foi ótima Então significa que eu estou Com uma boa simetria O tempo no solo Também foi bom Eu fiquei saltando um pouco Porque eu fiz alguns testes No meio do caminho Para levantar mais o joelho E tal Ele registra isso também Tempo no ar Também ele considerou bom Regularidade ótima Olha lá E assim vai Tempo na vertical Rigidez Isso é o tempo Que você bate o pé De um lado Do outro Então você vê que Essas informações todas Ele te passa Aí você quer mais Sobre frequência cardíaca Clica na frequência Aí ele vai te dizer Quanto tempo você ficou Na zona máxima Quanto na aeróbica Está vendo? Doze minutos Dois minutos Está vendo? E aqui ele traz um gráfico Da tua variação De acordo com a tua pulsação Cardíaca e tudo mais A frequência cardíaca Foi subindo Depois ela foi estabilizando Estabilizando Foi baixando Baixando A medida que eu fui Trabalhando A velocidade E a questão também Isso interfere também Com relação A altimetria Se você pega Muita subida Muita descida Essa variação Também vai acontecer E tudo mais E na corrida Mesma coisa Eu já mostrei para vocês Legal né Então é bem completo Esse aplicativo Da Samsung Para a corrida de rua Isso também vale Para a caminhada Para o ciclismo Ele mostra Essas mesmas métricas Legal Conhecia já Esse aplicativo Da Samsung Usava esse aplicativo Coloca aí embaixo Tuas informações O que você acha Quais são os detalhes A respeito Tem um outro vídeo Que eu vou fazer também Falando a respeito Dos treinos Que esse aplicativo Prepara para o corredor Então aqui Se você clicar No corrida Isso é para quem Corre com o celular Aí você pode Informar aqui A meta Que você quer correr A meta de duração De calorias E tudo mais E começar a correr Para quem corre Com o celular Mas não é o meu caso Eu corro com o Watch 5 Então eu não preciso Acionar ele aqui Eu aciono ele direto No relógio Legal Espero que você tenha gostado Esse é o Watch 5 Um bom relógio De corrida Eu recomendo sim Se você quiser Ah, mas Ele tem treino Intervalado Eu já tenho Um outro Vídeo aqui No canal Que mostra A respeito Dos treinos Intervalados Com o Watch 4 E que também serve Para o Watch 5 Espero que você tenha curtido Não esquece De se inscrever No canal Deixar o seu like E a sua opinião A respeito desse treino Se você curtiu E se você tem Watch 5 Quais são as suas impressões A respeito desse Bata Smartwatch Na corrida de rua Valeu E se você tem E se você tem E se você tem E se você tem Obrigado.